Tá piscando irmão? Pera aí que eu vou ver Tá, então você tá piscando já sabe, tá gravando Você que tá pela primeira vez, você está no canal Barbeiragem Poço de Caldas É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy, moto filmadora, é nóis Meu irmão do céu Vai acontecer uma revolução aqui no Brasil, tiozão A população vai tomar o poder, tiozão É, os caminhoneiros estavam aí fazendo a greve por causa dos combustíveis aí, né E... e tá uma corrida violenta aí atrás dos combustíveis Os postos de gasolina aqui de Poço de Caldas tá tudo cheio Cheio de fila E eu tô aqui, eu já abasteci ontem, enchi o tanque Mas eu já trabalhei um pouquinho Entregando marmitas aí E eu tô na correria aqui, procurando um posto de gasolina pra abastecer, tiozão Porque o marco divisório aí, como vocês viram aí no vídeo anterior O marco divisório aí tá fechado E... Não tá passando nenhum tipo de caminhão, nada Então o que que acontece? É... os caminhões aí que abastecem os postos de gasolina estão tudo parado lá E tá... e só tem gasolina aqui na cidade pra hoje Então não sei se vai ter gasolina até a noite Eu vou aproveitar e já vou colocar mais um pouco de gasolina aqui, tiozão Porque você imagina a situação, né, cara A gente depende da moto, depende do combustível pra gente poder trabalhar, cara E o sargento Alex me avisou ontem Falou, irmão, corre atrás dos postos de gasolina aí Porque... Vai faltar gasolina Aqui, ó Olha as filas que tá aqui, cara Esse posto aqui tá menor a fila Eu vou pôr aqui mesmo Vou colocar aqui mesmo, tiozão Não sei nem quanto é que tá Tem um posto ali embaixo, ali também Aqui no outro quarteirão Tá lotado Tem um posto do Toninho mais na frente, tá lotado O posto do Paim falou que vai ter combustível só até algumas horas Gasolina Vamos pôr gasolina, tiozão Não importa que gasolina que é O negócio é abastecir, tio 4,69 Tá caro, hein Um dos postos de gasolina mais caro que tem Mas olha aqui mesmo Onde a fila tá menor Eu também não posso atrasar Tem que entregar marmitex Mas então, tiozão Os caminhoneiros tão parados Se Deus quiser, vai Esse Brasil tem que mudar, né, cara A gente tem que apoiar eles também O Fábio Can... É, é O Fábio Canqueirinho Também lá em Curitiba Diz que tá fechando tudo lá Já tem... Já tá quase cheio aí Mas eu vou pôr mais um pouco Porque vai acabar, né Vai acabar, não vai? Quando deu? Paga pra você? Valeu, obrigado Foi o que coube aqui, pessoal Foi o que deu Obrigado, moço Aí, a fila tá grande, tiozão Aqui também, ó Ainda não tá muito grande Mas você vai ver a hora que der Quatro horas da tarde, tiozão Aqui, ó Isso aqui é fila pra abastecer, ó O caos tá instalado, tiozão Todo mundo querendo abastecer Ninguém quer ficar sem gasolina, não, tiozão E o tiozão manchou meu tanque aqui Derrubou gasolina aqui, tiozão Só não briguei com ele porque Porque o tanque tá amassado Vai ter que pintar mesmo, né Fazer o que? Olha lá, tiozão Tudo cheio Os postos de gasolina Tudo cheio de carro pra abastecer, tio Isso aí é fila pra abastecer Aí, ó Todo mundo E eles pegaram e aumentaram o preço, tiozão Olha lá, 4,59 Aumentou o preço Abastecia 4,69 Aumentou o preço por quê? Porque a correria tá grande Aumentou a demanda Olha eu passando, tiozão Deixa eu passar no corredor, tio E a demanda tá grande O que eles fazem? Olha lá e aumenta o preço, tio Assim que funciona Aumentou a procura Aumenta o preço Caiu a procura Baixa o preço Pra poder chamar os clientes Ah, tia Não é lugar, né, tia Perigoso 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 Atravessar Aí, tia Mas é isso aí De qualquer maneira A gente não pode ficar sem trabalhar Mas a gente tem que apoiar, né, cara Porque Do jeito que tá Não dá pra continuar Né Essa política corrupta aí Onde A diferença O déficit Que cai em cima Da Da população O déficit Que cai Nas contas do governo É cobrado a população Isso não tá certo não, tiozão Aqui a gente vai passando Mesmo Porque é o seguinte Tem Entregar marmita, tiozão Tá tudo atrasado aqui, tiozão Tá um caos a cidade Ei, Mareca Vamos Esse aí é o dono do grupo Poços hoje e amanhã O grupo de esquerda Já encheu o tanque Já encheu o tanque Tem que encher o tanque lá, filho Vai Vai Faltar Vai Vai Acabar, tiozão Oi Se tivesse como Até que nós Tocávamos, né, mano Os postos Tá assim lá, viu É, tiozão O bagulho tá doido, tio Não estoca não Pra ver, tiozão Vai Faltar, tiozão Deixa o corredor livre aí, tia Deixa nós passar, tia É, tiozão É isso aí Vamos dar o apoio pros caras, né, mano Eu soltei o vídeo aí, né, meu Quem quiser aí Não sei nem que hora que nós vamos Pra onde que nós vamos É que nós vamos apoiar os caras Nós vamos, tiozão Eu vou mostrar pra vocês aqui O bagulho doido Vai, tiozão Marelo Vai Esse é dos nossos Isso aí era motoqueiro, tiozão Ou é ou foi ou será Isso aí tá com sangue nos olhos É nóis Pronto, tanque cheio, tiozão Tá aqui cheio Se Deus quiser Vai dar pra nós aguentar aí Pelo menos uns dois, três dias Né nóis E pedir pra Deus que seja Que a reivindicação Seja escutada E que a gente aí Volte A poder abastecer normalmente Aí lavando a rua, tiozão Vai, tiozão Era bom se pudesse dar um banho Desse aí nos caras de Brasília lá, tiozão E botar todo mundo na cadeia E tacar o esguiço d'água nele No rabo deles, tiozão É nóis